Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, hoje a gente vai fazer a tier list aqui dos melhores personagens do jogo Ou seja, só vai ter os melhores aqui que eu vou colocar, beleza? Lembrando que essa tier list aqui é na minha opinião, vocês podem deixar a opinião de vocês aí Se vocês concordam ou não com a lista e pode fazer a lista de vocês também, beleza? Então vamos que vamos, esse vídeo aqui é com intuito pra ajudar a rapaziada aí que não entende muito do jogo, entendeu? Que é novata e aí quer saber qual personagem é bom, qual personagem é brabo aí pra utilizar atualmente no PVP, beleza? Então vamos que vamos aí rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal porque ajuda bastante, show? Aqui já vai ter os novos personagens como o Goku, o Super Saiyajin 3, LF aí, Punho do Dragão e também o Tapion Então vamos falar sobre todos esses aí, beleza? Então dá essa moral aí e se inscreve pra ajudar a gente, show? Lembrando aí também que eu tô gravando no notebook, então se sair algum áudio bugado aí, desculpa gente É porque eu gravo essa tier list no notebook, não tem como fazer ela no celular, entendeu? Então vamos que vamos aqui, vou começar com os personagens bons, que eu acho que são bons Não são tipo muito bom ou não Deus, entendeu? Vou deixar esses aí pra depois Então, personagens bons, eu já vou começar aqui com o Gohanzinho Imortal O Gohanzinho Imortal é bom, ele é bom, ele já foi Deus uma vez, como eu já falei pra vocês Ele já foi muito bom, já foi Deus, mas agora atualmente ele é bom Pode ser que ele melhore ainda mais por conta da chegada de personagens de filmes aí, né? Por conta do Goku, o Super Saiyajin 3, LF, o Tapion e também os filmes que vai chegar aí Os outros personagens dos filmes do Dragon Ball Super Hero, beleza? Então pode ser que esse Gohanzinho ganhe um pouquinho mais de posição aí Principalmente se ele ganhar um equipamento também, platina maneiro, sei lá, né? Vamos ver, enfim Então Gohanzinho aqui, eu acho ele bom Outro personagem que eu acho bom, cara, eu vou colocar aqui, deixa eu ver um aqui O nosso querido e amado Godita Godita, vocês gostam muito dele, eu acho ele bom, beleza? Ele também já foi muito bom Então, hoje ele é bom Junto com o Broly Show! São personagens aí LFs Que são personagens bons, na minha opinião O Broly ganhou equipamento Então, não sei como o Broly tá agora Entendeu? O Broly ganhou equipamento platina Vocês podem comentar se ele tá no muito bom Antigamente ele era bom Não sei se ele ficou muito bom Não testei o equipamento dele ainda Então, se você testou, você pode falar aí Show, rapaz Deixa eu ver outro personagem aqui que pode entrar aqui no bom Cadê o personagem que pode entrar aqui no bom? Temos aqui o nosso querido Bardock Eu já falei que ele foi muito bom Mas atualmente eu considero ele bom Beleza? Bardock LF Considero ele bom aí Show! Deixa eu ver outro personagem aqui O Bills O Bills Eu considero ele bom O Bills do Hakai Entendeu? Ele já também veio muito forte no início do aniversário Por conta God Ki Muita gente usando Entendeu? Mas hoje eu acho que atualmente ele é bom Entendeu? Então, até porque o Vedito Blue O pessoal utiliza o Vedito Blue na God Ki também Então, também tem esse Vedito aqui Novo, né? Então, o Bills meio que deu uma decaída aí Nessas equipes dele que ele era principal Beleza, rapaz? Eu acho que tem mais personagens Ó, tem a Vados aqui Ela é boa Considero ela um personagem bom Entendeu? Outro personagem bom aqui Vou considerar o nosso querido Majubi Entendeu? Ele já foi muito bom também, na minha opinião O Zamasu e o Black Assistente Também considero ele bom Entendeu? São personagens aí brabos Na minha opinião aí São bons Show! E agora eu já vou pro muito bom Vou pro muito bom Os outros que eu não colocar aqui, rapaz Entendeu? Ah, né? Você não colocou tal personagem Talvez porque eu não testei eles Ou então, simplesmente É... Eu não sei falar sobre eles Tem essa também, mano Eu sou humilde aqui E falo que às vezes eu não sei falar sobre ele Por exemplo, eu já falei isso pra vocês Equipe de Frieza Eu não sei falar muito sobre O único Frieza que eu sei falar sobre É esse daqui Que eu já coloco ele aqui no muito bom Porque esse Frieza aqui Eu sei falar sobre Eu tenho ele Consegui jogar com ele algumas vezes E eu acho ele muito bom Tá ligado? É... Teve uma época aí Até que ele tava quase como Deus, mano Se pau, eu já coloquei ele como Deus uma vez Principalmente quando tava Monopurple, né? Esse Frieza aí Ele destruiu muito Entendeu? Então Continuando aqui com personagens muito bons Ah... Eu vou colocar aqui O Vedito Eu acho que o Vedito muito bom Com o Zenkai dele, né? Lembrando que tem que ter o Zenkai, né, rapaziada? Vedito, eu acho ele muito bom Ah... Cadê? Cadê? Cadê mais gente aqui? Ah, os androides O Gama 1 e o 2 O Gama 2 tá aqui Cadê o Gama 1? Cadê o Gama 1, rapaz? Ih, rapaz, perdi o Gama 1 Mas é... O Gama 1 também tá ali, mano Entendeu? É... Achei Então, ó Gama 1 e Gama 2 aqui Eu acho eles muito bons Principalmente Como eu falo pra vocês A gente tá olhando o meta atual O meta atual A princípio Vai focar bastante em filmes Saga de filmes Porque provavelmente a parte 3 Será personagens do filme É... É desse novo filme Dragon Ball Super Hero Então pode ser que apareça um Gohan Um Piccolo E já apareceu o Tapion Que é de filmes também E o Goku Super Saiyan 3 Então dá pra fazer uma equipe de filmes aí Bem braba Atualmente Então por isso que eu considero eles dois aqui Muito bons Pra você jogar aí Atualmente No meta E eles também são androides, né E androides aí Tem um personagem muito brabo Que vocês aí daqui a pouco vão ver Beleza? Ah... Esse Trunks aqui, mano Esse Trunks aqui Ele é muito bom Atualmente ele tá com bônus de PVP ainda Então vale muito a pena você jogar com ele Esse Trunks aqui É... É... Amarelo Free to play É muito bom Recomendo muito você jogar com ele, rapaz Vegeta também Considero ele muito bom Atualmente também tá com bônus no PVP Então vale a pena você jogar com eles Porque eles tão brabo aí Entendeu? Deixa eu ver outro personagem Que eu considero muito bom Trunks Spadoka Trunks Spadoka aqui O brabo, a lenda Muito bom O Trunks Spadoka É... É... É um LF que eu sempre quis pegar, né, mano E eu consegui pegar ele E eu acho ele maravilhoso O único problema do Trunks Spadoka, cara É que ele... Ele é... Ele é preso em algumas equipes Por exemplo Ele tem que jogar ou em Future Ou em Vegeta Clan Se não ele perde o Endurance dele Esse é o único problema do Trunks Spadoka Na minha opinião Porque ele bate bem E tem boa defesa Entendeu? Outro cara aqui que é muito bom Que poderia ser até Deus Mas por alguns defeitos também nele Ele não vira Deus É o Vegeta Zenkai Esse Vegeta Zenkai é monstruoso Ele usa o Ultimate Quando ele usa o Ultimate, né Ele tranca o personagem Não tem como você trocar Isso é muito bom Mas, como eu já falei aqui pra vocês Um defeito desse Vegeta É a parte que ele não tem Cancelamento de Endurance E isso é foda, mano Atualmente no Meta Isso é foda Ele não tem cancelamento de Endurance E a Ultimate dele Não tem Blast Armor Isso daí é inaceitável Pra um personagem atualmente Mas ele ainda continua muito bom Porque a defesa dele é maravilhosa Entendeu? E o ataque dele também é monstruoso Então, esse Vegeta aí Recomendo você jogar aqui com ele Tirando esses defeitos dele Senão ele poderia ser até Deus, mano Eu acho que esse Vegeta aqui muito forte Entendeu? Eu sei que vocês vão falar que eu sou fanboy Não, mano Se eu fosse um fanboy Eu tinha colocado ele aqui no Deus Eu reconheço os defeitos dele Beleza? Então, outro personagem aí Que eu vou colocar como muito bom Cara, muito bom Cara, é mais um personagem muito bom aqui Vegeta Blue Evolution Também A única questão do Vegeta Blue Evolution Cara É que ele é substituível demais Entendeu? Na própria God Keep Pelo Goku Ultra Entendeu? Então E na Vegeta Clan Atualmente Eu acredito que o Trunks Spadoca Tá melhor que ele Vocês podem falar O Leon tá maluco Mas testem os dois O Trunks Spadoca Free to Play aí Trunks Free to Play Desculpa Não Spadoca Spadoca é o LF O Trunks Free to Play Supera ele aí na força Atualmente Principalmente por conta do bônus aí Do PVP Que o Trunks tá Beleza? Outro personagem que eu considero muito bom É o Piccolo Mas quase ninguém fala sobre ele Porque Regenerate também O pessoal não tá jogando tanto assim Entendeu? Mas o Piccolo Eu considero ele muito bom Defesa boa Ataque legal Quando ele se transforma Joga a capa dele Ele ganha esquiva nova Esse Piccolo é sinistro Esse Piccolo é sinistro Outro personagem muito bom É o Freeza Esse Freeza aqui Que chegou de Legends All Star O Freeza Dourado Ele é muito bom também São os únicos dois Freezas Que eu consigo falar sobre É esse Freeza que eu peguei E o Freeza Full Power São dois personagens Que eu consegui pegar E consegui testar eles E eu acho eles brabos aí Entendeu? Na minha opinião Eles são muito bons Deixa eu ver outros personagens aqui Cara, temos aqui agora Pra chegar como muito bom Muito bom Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vedito Blue Vedito Blue Eu coloco ele como muito bom Eu sei que muita gente Esperava que o Vedito Blue Fosse totalmente quebrado Um Deus Ele é bom, cara Ele na verdade Ele é muito bom Mas não chega ao nível de Deus Na minha opinião Vocês podem comentar aí Se o Vedito Blue Chega ao nível de Deus Na opinião de vocês aí Beleza? Cadê ele aqui? Deixa eu ver mais gente aqui Temos aqui os Blue Boys Cara, eu fico muito na dúvida Se eu coloco os Blue Boys Como muito bom Ou como Deus Entendeu? Eu fico muito nessa dúvida Eu vou deixar ele aqui Como muito bom, rapaz Eu vou deixar ele aqui Como muito bom Os Blue Boys Show Porque Deus Vou colocar aí Outros personagens Já vamos aqui Para a parte de Deus Primeiro aí Talvez o melhor personagem do jogo É ele Ah, eu tenho que falar Dos personagens novos também Vou falar deles Fica calmo O melhor personagem do jogo Na minha opinião Ainda continua sendo Os Androids 1718LF Na minha opinião Eles são bravos demais Eles simplesmente fazem tudo Tudo que você tem que fazer Eles fazem Eles ganham uma partida inteira Se você souber jogar com eles Então Androids 1718 aí São monstruosos Monstruosos demais, mano Outro personagem aí Que eu acho simplesmente maravilhoso É o nosso querido Godita Ultra Eu ainda acho ele muito forte Junto com o Goku Ultra Esses dois Ultras aí Summonáveis São muito fortes até hoje Eles são bravos demais Na minha opinião aí Godita joga em fusão Super saiedinha Porra toda E o Goku Também joga aí God Ki Vários times bravos Que eles tem, entendeu? Então tem como você Jogar com eles aí E agora Deixa eu ver aqui Se tá faltando mais alguém Pra me falar Eu vou falar logo Ah, quase que eu esqueci, mano Godita Super saiedinha 4 Mamako Também considero ele muito bom Entendeu? Com equipamento Ele fica muito bom aí Entendeu? Tem gente que poderia Considerar ele como Deus Assim como colocar os Blue Boys Como Deus também Entendeu? Mas na minha opinião Ele fica aqui Como muito bom Junto com os Blue Boys Essa é a minha opinião E aí Muito bom também Agora personagem novo Eu acho O nosso querido Tapion Tapion Eu acho ele muito bom Vocês estão vendo Que eu coloquei vários No muito bom aqui E só alguns no bom aqui Beleza? Na minha opinião Tem vários personagens Muito bons Pra você utilizar E o Tapion É um deles Suporte absurdo E dano Também Forte Aí O Tapion Maroto E é aquele negócio Quando o Tapion É destruído Ele dá dano Com aquele monstrão dele Que ele manda Entendeu? E aí Agora vamos mais Pra personagem Deus Aqui Temos o Goku Instinto Superior Goku Instinto Superior Completo Eu considero ele Deus aí Porque ele É brabo A esquiva dele É absurda O dano dele É muito bom E ele tem Covertende também Então Goku aí Instinto Superior Completo É absurdo Na minha opinião É Deus E agora Esse Goku aqui O novo Goku O que é que ele vai ser? O que é que ele vai ser? Deus, mano Ele vai ser Deus Cara Escreve o que eu tô falando Escreve o que eu tô falando Esse Goku Vai subir Muito Na tier list Por quê? Cara Quando ele enche A Unique Gate dele Simplesmente ele fica Absurdo Absurdo, mano É Ele consegue cancelar Desvantagem de cor Quando manda Ultimate Quando a Unique Gate Tá cheia O cara É muito forte, mano Ele é muito forte Vocês não tem ideia De como ele é forte O dano dele é absurdo, mano O dano desse Goku É absurdo Beleza? E uma coisa Que vai deixar ele Ainda mais forte É as equipes, cara Entendeu? Você pode jogar ele Com um Sayajin Pode jogar ele Numa Some Family Pode jogar ele Numa Filmes Principalmente A Filmes aí Que tá chegando Como eu falei pra vocês Pode chegar aí O filme Do novo filme Dragon Ball Super Hero Pode chegar um Gohan brabo Um Piccolo brabo E fazer equipe com ele aí Então, mano Esse Goku tem tudo Pra subir No Rank aí Pra ele ficar brabão Lembrando também Que ele tá com bônus de PVP Então ele tá Bonzão de jogar Eu, cara Eu consideraria Cadê? Eu vou colocar aqui Godita Cara, eu colocaria assim Entendeu? Eu colocaria assim O Godita Mais pra cá É, eu colocaria assim Beleza? Eu colocaria assim Deixa eu ver aqui O pessoal Blue Boys Entra aqui Junto com O Godita E aí Esse daqui Não faz muita diferença Deixa eu ver Colocar o Tapion aqui Colocar o É Mais ou menos assim Tá ligado, gente? Mais ou menos assim É Eu deixaria mais ou menos assim A equipe Calma aí Esse Freeze aqui é muito bom Eu colocaria ele aqui Entendeu? Então Mais ou menos assim Que ficaria a Tier List É Esses caras são bravos Na minha opinião É Comenta aí Se você gostou Da minha Tier List Não vou falar de todos aqui Vocês podem ver Que tem outros personagens aqui Esses outros Ai, mano Quase que eu esqueci de um, hein? Kotoko Muito bom também Entra aqui Quase que eu esqueci de um Se eu esqueci de alguém aí Importante Vocês comenta É Esses daqui Na minha opinião São os personagens mais fortes Atualmente Beleza? Deixa aí nos comentários O que você acha E é isso Valeu Tamo junto Até a próxima É nóis